Juventude Fluminense começou como todo jogo, 22 em campo e 0 a 0 no placar. 90 minutos depois, 5 jogadores a menos e 4 gols a mais. Uma partida pra lá de movimentada. O torcedor do Juventude confiou e Michel, logo aos 8 minutos, marcou 1 a 0. Começava aí uma batalha, com muitas faltas. De uma delas nasceu o empate do Fluminense, Marcelo deixou tudo igual. A estrela do jovem atacante brilhou e no rebote Marcelo virou o placar, 2 a 1 Fluminense. No segundo tempo seguem as faltas e as expulsões. Ao todo foram 5, 3 do lado do Juventude e 2 no time carioca. O torcedor levanta, acredita e vê Gelfer aproveitar a sobra e deixar tudo igual, 2 a 2. A partir daí, as duas equipes se revezam no ataque. Para desespero do torcedor, a equipe gaúcha perde gols. O sofrimento só aumenta quando o Fluminense chega com perigo. Mas nesta hora, valeu a garra dos goleiros. No jogo das faltas, dos cartões e das expulsões, a batalha terminou igual. Mas no jogo de volta no Rio, a vantagem é toda da equipe carioca. Acho que a gente conseguiu um bom resultado fora de casa, agora é tentar reverter esse placar no Maracanã. Eles saíram na frente, o resultado acabou sendo melhor para eles aqui. Mas a gente tem plenas condições de fazer um bom jogo e conseguir a classificação lá no Rio de Janeiro. Mas a gente tem plenas condições de fazer um bom jogo e conseguir a classificação lá no Rio de Janeiro.